Fui agarrado por quatro pessoas que me tentavam impedir de trazer a minha mochila, liberto-me em legítima defesa e chamo a polícia. Reforço este ponto, fui eu que chamei a polícia às 21 e 2 minutos. Logo a seguir, a me ter conseguido libertar das quatro pessoas que me agarravam, empurravam e me queriam tirar a mochila. E faço porque sou o agredido e não o agressor e tenho um relatório médico. Onde estão descritos os ferimentos que o comprovam. Que me provocaram, aliás. Nesse momento, pego na minha bicicleta e subo pelas escadas ao piso zero, onde se encontra a entrada principal. Tendo de sair, mas, como suspeitava, também essa porta está trancada. O segurança recusa-se a abrir a porta, porque diz ter recebido ordens para fechar o edifício. Estou, nesse momento, muito aflito, porque percebo que estou sequestrado no Ministério, tinha acabado de ser maniatado por quatro pessoas. Estou completamente sozinho e ninguém me vem ajudar.